A série Ser ou Não Ser investiga as relações de poder do nosso dia a dia. Será que a vigilância pode ser uma forma de dominação? Na era das câmeras e da invasão de privacidade, Viviane Moser mostra que a filosofia e o Big Brother tem mais em comum do que você imagina. Um casal namorando. Uma pessoa caída na calçada. Impossível assalto. Estas são cenas captadas pelo sistema de vigilância da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Flagrantes que as câmeras espalhadas pela cidade gravam 24 horas por dia. Ruas, aeroportos, lojas, bancos, escolas, casas. Do satélite à ultrassonografia, temos nossas vidas vigiadas desde o útero, por olhos, sem rosto. O dia a dia é registrado como num imenso Big Brother. E o que tudo isso tem a ver com o poder? Vigilância e disciplina. Este é o nosso assunto de hoje. Aqui meu trabalho é monitorar o trânsito da Vida Paulista. É ver tudo o que acontece. Um carro quebrado, um acidente, um motoqueiro que cai. Tudo o que acontece que eu estou vendo. Faz isso há sete anos. Aqui é P. Central, o padre paulista está informando aí uma blitz da polícia militar na Vida Paulista, sentido paraíso do Consolação. Ele sabe que sua profissão pode estar com os dias contados. Hoje, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo já tem 256 câmeras nos principais pontos da cidade. E a tendência é aumentar a vigilância. Mas como a vigilância pode se tornar uma forma de poder? Depois de muitos séculos punindo através do sofrimento físico da humilhação, a tecnologia do poder foi se aperfeiçoando. E a sociedade percebeu que era mais viável vigiar do que punir. O objetivo desta nova forma de exercer o poder era, através de uma vigilância constante, impedir que o delito fosse cometido. A ideia que deu origem a essa espécie de poder invisível nasceu como um projeto de prisão no fim do século XVIII. O panóptico. Ver sem ser visto. Essa era a intenção. No projeto do panóptico, as celas dos presos estavam dispostas ao redor de uma torre central, onde ficava o guarda encarregado da vigilância. Uma única pessoa podia vigiar todas as celas, sem ser notada. Os prisioneiros nunca tinham a certeza se havia alguém olhando do outro lado. E assim, evitavam cometer qualquer erro. Agora vocês estão sendo observados 24 horas por dia. Pensando no Big Brother Brasil, é como se os participantes fossem os prisioneiros. E você, o guarda na torre. O olho invisível que tudo vê. Gente, se liga! Vocês estão dentro da casa! Essa máquina de vigiar, que nasceu para ser uma prisão, acabou servindo de modelo para a construção de manicômios, hospitais, escolas. Mais do que isso, a ideia por trás do panóptico, ver sem ser visto, se transformou em uma nova forma de exercer o poder. Com o tempo, aquele que está submetido à vigilância constante, termina vigiando a si mesmo. Eu saio de casa preocupada, o que as pessoas vão pensar, como é que vai ser meu comportamento diante de uma reunião, qual a roupa, me sinto comandada. É como se existisse uma câmera interna, capaz de vigiar por dentro nossas ações. Por exemplo, eu sou capaz de sair com uma roupa e levar uma outra na bolsa. Porque se eu chegar no local e a pessoa falar que não agradou, ou, ah, não ficou legal, ou tem alguma coisa que não está combinando, eu corro para o banheiro e troco. E então, com esta consciência cada vez mais autocrítica, o homem torna-se seu próprio carrasco. Não adianta só ser bom, tem que ser o melhor. Esta é a forma de tortura moderna. Como você vai saber se você tem status, se você é bonito ou não? Olhando para os outros. Mas a constante vigilância que vivemos não é tudo. Mais do que vigiar, era preciso construir um sistema de poder capaz de moldar um homem passivo, útil, disciplinado. O filósofo francês Michel Foucault chamou este processo de poder disciplinar. O poder disciplinar é, antes de tudo, uma forma de organizar o espaço físico. E utiliza uma técnica que busca separar, dividir, para melhor, controlar. O plano da cidade de Brasília, por exemplo, não previa apenas prédios, construções maravilhosas como estas. Brasília é um símbolo, é uma tentativa de construir uma cidade produtiva, uma cidade controlada, do ponto de vista do espaço e do tempo, igual a uma linha de montagem. Tem uma parte da cidade que é só a habitação, outra parte é só o trabalho, outra parte é só o lazer. O que todo sistema quer evitar é que as pessoas se reúnam, se organizem. Por isso, esse tipo de arquitetura procura evitar as aglomerações, distribuindo as pessoas em espaços cada vez mais isolados. A cidade é um local de encontro, né? A cidade é o encontro dos diferentes. Quando essas diferenças se juntam, você tem uma explosão. O que a gente está assistindo hoje é um pouco uma tentativa de neutralizar essa força, a força que vem da diferença. Como é que se neutraliza isso? Repartindo a cidade em porções iguais. Então você só tem o encontro dos iguais. Quando se pensa em metrópoles, como Rio e São Paulo, por exemplo, vemos essa separação nos shoppings e nos grandes condomínios, cidades dentro da cidade. Os ricos estão se excluindo nos condomínios fechados, estão se auto-segregando, auto-exilando, em bairros protegidos, murados, vigiados, como os antigos castelos medievais, como as cidadelas fortificadas, né? Eu acho que se Foucault estivesse vivo, ele estaria estudando a favela carioca. Quando você ganha uma identidade, um CPF, um endereço, onde recebe conta de água, luz e telefone, você passa a ser um ponto no mapa, capaz de ser rastreado, vigiado. Quanto mais um homem ganha cidadania, mais exposto fica a vigilância. Mas não foi isto o que aconteceu com as favelas. As favelas foram construídas a partir do lixo, a partir de tudo aquilo que não servia mais, virou uma outra cidade. Depois de tantos anos de descaso dos governos, que não levaram saneamento básico, educação e saúde para os moradores, as favelas foram se transformando numa espécie de território livre, fora do alcance do sistema de vigilância. Aqui, onde aparentemente reina desordem, onde o poder não consegue dividir nem controlar, nasce uma outra forma de convivência em sociedade. A favela sempre foi pensada como provisório, e aquelas casinhas são todas muito frágeis, mas juntas, junto com essa rede de solidariedade, ela se torna um fato permanente e indestrutível. Então daí vem uma força que a gente não esperava. A vida não é possível sem controle e disciplina. Mas até onde essa vigilância deve ir? Se antes o poder fazia valer sua força pelo sofrimento físico, pela tortura, hoje ele não tem rosto. Não é mais o rei, nem o carrasco que detém o poder. Agora ele está em todos os lugares, na arquitetura, no sistema de educação, no olhar do outro sobre nós. Quanto mais escondido, disfarçado, mais eficiente é o poder. Olhá-lo de frente, saber como atua, é uma maneira de diminuir sua força. Domingo que vem, no dia em que o Brasil volta às urnas, ser ou não ser, vai falar de um tema muito importante para a nossa democracia, ética. Qual a relação entre ética e indiferença? É o que vamos ver no próximo episódio. Não perca!